E a partir de amanhã, a Prefeitura do Recife vai começar a enviar mensagem pelo WhatsApp para moradores da cidade. É para informar que mais de 500 serviços poderão ser solicitados por meio de rede social. As mensagens serão enviadas a quase 1 milhão e 700 mil números de moradores do Recife. É o Conecta WhatsApp Recife, uma tecnologia utilizada para facilitar a relação das pessoas com a cidade. E que vai oferecer, com poucos cliques, o acesso a mais de 500 serviços. A Prefeitura não vai mandar nenhuma propaganda, nenhuma notícia. Somente direitos que o cidadão, de fato, quer receber. Eu vou exemplificar o crédito do IPTU. É um primeiro direito que alguns cidadãos desconhecem. Toda vez que você bota seu CPF na nota fiscal, você vai gerando créditos e aquilo pode gerar em desconto abatimento no seu IPTU. A Prefeitura, se o cidadão decidir receber essa notificação, vai avisar. Quem tem 60 anos de idade é considerado idoso e tem direito a uma vaga especial de zona azul, por exemplo. A gente pode, como a gente já tem todo esse banco de dados, já antecipadamente dizer para a pessoa que a pessoa pode resgatar esse adesivo. E se ela apertar no botão que quer o adesivo, a gente vai mandar esse adesivo para a casa da pessoa, antecipando uma requisição do cidadão. O acesso vai ser bem fácil, através de um número verificado com uma sinalização na cor verde exibida ao lado do número na parte superior do celular. A Prefeitura do Recife vai entrar em contato com os números que foram cadastrados para vacinação contra a Covid. A pessoa seleciona sobre quais temas quer ficar mais atualizado e os benefícios que pode encontrar. Basta clicar no botão que está nesta mensagem que te enviamos e automaticamente você será redirecionado para o portal de serviços Conecta Recife. Em seguida, você seleciona os assuntos do seu interesse para receber aqui no WhatsApp. Depois disso, é só clicar em salvar e pronto. Quem não receber a mensagem espontânea da Prefeitura, que começam a ser enviadas a partir desta quinta-feira, também pode se cadastrar. Através desse WhatsApp oficial, com o número é 991-17-1407, todos os serviços da Prefeitura estão à mão do cidadão. Então, só reforçando, o WhatsApp da Prefeitura do Recife é 991-17-1407. Está aqui na tela para você conferir.